Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Requerimento 1330 que requer a realização de acariação entre o ministro Onis Florezoni e o deputado federal Luiz Miranda. Diante da relevância e da urgência, o tema vamos colocar em votação. Aqueles que aprovam, pelo menos como está aprovado o requerimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho